Mais uma consulta e um mundo de esperança surge, agora com a equipe de um dos médicos mais conceituados do país, o cirurgião pediatra Zacarias Calil. E já no primeiro encontro, um diagnóstico. Ela apresentou o trauma, que é a história mais importante, e depois do trauma ela apresentou esse sangramento. Então, pela avaliação, pelos exames que nós constatamos, ela está com o valor limítrofe do coagulograma, ou seja, a coagulação dela não está dentro dos padrões de normalidade. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a consulta, mas o inusitado aconteceu. A Ana Clara, ela se emocionou e chorou sangue na frente do médico. Bom que o médico conseguiu ter um diagnóstico a entender o caso. E a mãe está aqui. Feliz pelo atendimento? Muito, muito, muito feliz. Agora, né, é fazer o exame específico e entrar em tratamento e resolver, né. Segundo o médico, tudo que está acontecendo foi devido à pancada que ela teve na cabeça, né, que ela bateu no ônibus onde ela estava. E a boa notícia é que está diminuindo o sangue, de acordo com o tempo que está passando, e pode ser que tomando os medicamentos, fazendo uma alimentação balanceada, nem precise de cirurgia. É verdade. Ela vai, ela tem um, deu uma alteraçãozinha no exame de sangue, ele vai corrigir, para que não seja preciso mesmo de cirurgia, né. Só com tratamento, resolva e fique bem. Ana Clara, conta para mim, está feliz? Estou. Estou um pouco feliz. Está assustada com tudo? Muito. O cirurgião vascular Fernando Martins também analisou a menina e classificou o caso como inusitado. É um sangue vivo, bastante vermelho, então me faz pensar num sangramento arterial, de um rompimento, o trauma causando o rompimento de uma artéria, ainda que pequena, e provocando esse sangramento visual, auditivo, como a gente percebeu em imagens anteriores. O fato do sangue estar saindo pelos olhos é bom. Poderia ser pior se a hemorragia fosse interna. No momento do sangramento, a pressão na menina chegou a 12 por 8, considerada alta devido à idade dela. Medimos a pressão arterial dela naquele momento e realmente estava elevada, que a máxima dela estava 12. Para uma criança dessa idade, é considerada elevada. Em situações de estresse, ela aumenta o vaso, provavelmente, que rompeu naquele momento do trauma, continua em atividade, não consegue coagular e ela passa a apresentar o sangramento. No consultório, o sangramento demorou cerca de 30 minutos para estancar. Agora, Ana Clara vai fazer uma angiorressonância. Para a gente fazer uma análise dos vasos sanguíneos cerebrais. Para ver, ali pode acusar se realmente existe esse sangramento e aonde ele está.